E aí meus amores, tudo bem? Não, eu não cortei o cabelo, não, meu cabelo não tá molhado, não, eu não fiz nenhum processo químico nele. Isso aqui é o resultado do vídeo que vai entrar logo depois desse, que vai ser falando sobre fitagem. E eu fiz uma fitagem estruturada no meu cabelo, então esse é o resultado. Meu cabelo tá sequinho, não tá molhado, mas ele tá extremamente definido, tá vendo? E os cachinhos estão bem, bem soltinhos. E essa é uma opção pra quem quer mais definição, pra quem quer mais day after, pra quem quer que os cachos segurem por muito mais tempo. Então eu trouxe a opção pra vocês. Agora, quem não gosta de passar 30 minutos fazendo fitagem, quem não gosta de pator encolhimento, quem não gosta de definição, não vai gostar dessa técnica, tá? Então já vou falando logo que leva um tempo e também vocês estão vendo aí que encolhe bastante o cabelo, ó, bem encolhidinho. Mas não é sobre isso esse vídeo, esse vídeo é outro assunto, então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço humectação no meu cabelo, usando 3 óleos. Então eu uso 3 óleos pra potencializar mais essa humectação. Quem pode fazer a humectação? Quem tá com o cabelo extremamente ressecado, tá sentindo que precisa nutrir mais os fios. Então pra essas pessoas, tanto pra quem tem cabelo crespo, quanto pra quem tem um cabelo liso. Se você tiver sentindo seu cabelo ressecado também, essa humectação é muito boa. Mas se o cabelo for muito oleoso, então eu não recomendo fazer, porque esse cabelo fica mais oleoso. Ou fazer só da metade pras pontas, se as suas pontas estiverem mais secas, tá bom? Eu sempre digo fazer a humectação com óleo vegetal, porque o óleo vegetal tem vários benefícios pro cabelo. O óleo vegetal, ele é mais fácil de retirar na lavagem, quando você vai tirar a humectação. Se você usar óleo mineral, o óleo mineral impregna no seu fio, ele não vai sair com facilidade, tá? Quando a gente sabe que o óleo é vegetal ou mineral? Se você vai olhar no rótulo do produto que você tem e ele tem mais de uma composição, então ele não é vegetal e não é um óleo 100% puro. Então você tem que olhar lá nos componentes atrás e ver que só tem um componente, tipo óleo de coco. Você vai olhar nos ingredientes e só tem óleo de coco. É interessante que você use óleos extra virgem. No meu caso hoje eu usei azeite de oliva, óleo de coco e óleo de amêndoas. Eu usei esses três óleos porque são os óleos que eu tenho disponível na minha casa. Mas se vocês tiverem aí algum outro óleo que seja puro, pode usar como óleo de abacate, óleo de semente de uva. Sabe, esses óleos assim eu não tenho muito acesso, aqui na minha cidade eu não encontro. Então eu só encontro esses que eu falei pra vocês e óleo de rícino lá na farmácia. Só que meu óleo de rícino, ele acabou. Então eu só usei esses três óleos, senão eu ia colocar um pouquinho de óleo de rícino também. Porque aí, nessa aumentação que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, eu faço uma massagem no couro cabeludo e fazer com óleo de rícino é a melhor coisa. E o que é aumentar o cabelo? É você repor lipídios no cabelo. O que são lipídios? É o óleo do cabelo. Nosso cabelo, ele tem essa estrutura em espiral, sabe, cacheadinho. Então se fosse um cabelo liso, o óleo que todo mundo acaba produzindo no couro cabeludo, ele chegaria com muita facilidade às pontas. Como o nosso cabelo tem as molinhas, então não chega a oleosidade até as pontas. Então por causa disso, nosso cabelo fica extremamente ressecado sempre. E aí a gente cuida, 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 mas se a gente parar com os cuidados, ele fica ressecado. Então a gente vai auxiliar a nutrição do cabelo e devolver os lipídios pro fio, fazendo a aumentação, tá? Então é muito importante que seja óleo vegetal, porque o óleo puro, ele penetra na fibra capilar. Óleo mineral não. E foi comprovado cientificamente que o óleo de coco, ele penetra mesmo. Ele entra no cabelo. O óleo de coco e o ácido de oliva, ele realmente penetra no fio, tá? O óleo de amêndoas, ele serve pra selar as cutículas. Então por isso eu vou usar esses três óleos pra fazer a aumentação. O óleo de coco, ele combate ressecamento e a queda. Então por isso eu gosto sempre de ter óleo de coco em casa. Fora, nutrir, dar brilho. O anete de oliva, ele ajuda no fortalecimento do fio. E o óleo de amêndoas proporciona mais maciez, mais brilho e também ajuda a nutrir. A aumentação, ela protege o nosso cabelo, deixando o cabelo mais saudável. Protege dos danos causados pelo dia a dia, poluição, raiz solares. E traz muitos benefícios a longo prazo. Então por isso que eu gosto muito de fazer a aumentação no meu cabelo. É sempre bom fazer a aumentação pelo menos a cada 10 dias. Que assim o seu cabelo fica mais forte e a sua raiz também fica mais protegida. Então eu vou mostrar aí pra vocês os óleos que eu usei. Eu vou mostrar pra vocês a misturinha que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico a sua misturinha no meu cabelo. Gente, eu gravei no banheiro da minha casa. Então a luz lá não tá boa. Fiquei colocar uma iluminação, mas mesmo assim não ficou muito claro. Aí eu tentei clarear com a edição aqui do YouTube. Então vamos ver se dá pra vocês verem certinho aí. Estou com uma cara, né, sem maquiagem, sem nada. Então não reparem que eu ia fazer uma equitação. Então pra que eu ia fazer maquiagem, né? Pra que eu ia passar maquiagem? Então eu apareci de cara lavada mesmo. E a iluminação não tá muito boa. Mas eu mostro pra vocês certinho como que eu aplico, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Bom, depois de aplicada a umectação no cabelo, eu deixei mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia essa umectação Se você não liga de dormir com o cabelo úmido de óleo, é uma opção muito boa, muito legal você fazer uma umectação noturna Passar os óleos no cabelo, ou você pode escolher um óleo só, não tem problema Você dormir com o óleo no cabelo, ele vai passar mais tempo no seu cabelo, vai penetrar melhor no seu fio, vai nutrir mais Isso é bem legal também, mas eu não consigo dormir ainda com nada no meu cabelo Então eu faço essa umectação durante o dia mesmo e eu deixo agir aí de 3 a 4 horas Então eu deixei mais ou menos 3 horas e meia Depois eu lavei a umectação, tá? Foi pro chuveiro, eu lavei a umectação com esse shampoo da Monange que eu já usei, que eu já mostrei em outro vídeo que eu gosto bastante Depois que eu enxerguei do shampoo, eu peguei essa máscara aqui da Multiação Eu gosto muito dessa máscara, ela tava no finalzinho, então eu peguei essa máscara Peguei essa daqui da Natura, que é da Natura Sol, máscara de tratamento Essa daqui é pra cachos modelados Peguei essa daqui da Alce, que também tava no finalzinho Então essas 3 máscaras estavam no finalzinho, eu juntei as 3, passei no cabelo Eu não ia jogar fora, não ia desperdiçar, então eu juntei tudo e passei no cabelo Deixei as de uns 40 minutos Depois eu fui lá, enxaguei o cabelo Passei o condicionador Que é esse daqui da Monange E depois eu finalizei, tá bom? Então a forma que eu finalizei eu vou mostrar no outro vídeo Que é sobre a fitagem estruturada Assim que esse vídeo estiver disponível, eu vou deixar linkado aqui nos cards Aqui ou aqui, eu nunca sei, tá? Deixar linkado pra vocês E aí eu quis só compartilhar com vocês como que eu faço uma aumentação no meu cabelo Muito importante pra quem tem um cabelo tipo 3, tipo 4 E muito mais importante ainda pra quem tem um cabelo do tipo do meu Que é um cabelo mais ressecado, é um cacho mais fechadinho Então aí que é impossível mesmo do óleo, do couro cabeludo chegar aqui na pontinha Então a gente precisa desses artifícios pra ajudar na aumentação do cabelo, tá? Tá bom, meus amores? Muito obrigada por ficar comigo até agora nesse VEDA Ainda faltam aí vários vídeos pra eu postar pra vocês Mas vocês estão aí assíduas Vocês estão aí comigo todos os dias Deixando comentário e curtindo E olha, eu tô muito feliz, tá? Eu tô muito feliz com essa interação que a gente tá tendo aqui Eu posto vídeo, vocês comentam Eu vou lá, comento no comentário de vocês Vocês sabem que eu respondo todo mundo Às vezes demora um ou dois dias Mas eu respondo todo mundo, vocês sabem E aí eu fico muito, muito feliz a cada comentário Fico muito feliz a cada dica que vocês dão Pedidos que vocês fazem Isso me ajuda a ter mais ideias aqui pro nosso canal Pode ser que eu não use agora, mas eu vou usar depois Então continue com as dicas Continue com os comentários Porque eu tô gostando demais, demais Dessa troca que a gente tá tendo aqui, tá bom, meus amores? Então, se você tiver gostado desse vídeo Clique em gostei, tá bom? Me segue lá no meu Instagram Usa a nossa hashtag AmigaZaná, tá? Usa a nossa hashtag Fiquem com Deus Até amanhã porque estamos no VEDA Tchau, tchau Tchau, tchau